Sabe que dia que é hoje, Maldinei? Hoje é 20 de julho! Dia do... Amigo! Dia do... Amigo! E pra você, o que que é uma amizade? O que que são teus melhores amigos? Eu, pra mim, tá aqui, ó. Não tem falsidade, só querem amor e carinha da gente, né? E retribuem. E são três cabecinhas ruins! Meu diva, são meus companheiros. Companheiros, ó, tá ali, ó, fazendo crochê, estão tudo ali se esquentando da mãe, né, meus crianças? E a diva peralteando. Mas é, sinceramente mesmo, não. Existe amizade melhor, né? Do que essa aí, ó. Esses aí não tem falsidade, né, Luciana? Não, isso aqui não existe falsidade, é amor verdadeiro mesmo, né? E até a diva que é meio avaliada das ideias aí, ó. Até a diva, né? A diva tá querendo tirar o cachorro dele pra ela deitar no teu colo. Olha o vestidinho que eu fiz pra diva. Ah, tá de vestidinho de crochê, diva. Tá de vestido. Ah, 100 gramas pra essa diva, olha lá. E serelé. Mas tá meio curto esse vestidinho pra diva. Tá fresca, diva, velho. Tá fresca, diva, velho. Esses amores da mãe. Já viemos da farofa, né? Muito frio. Não aguentemos o frio da prova. Não aguentemos. E agora ainda estão sem banho essas crianças aqui, mas vamos esperar esquentar, diz que amanhã vai esquentar, daí vamos levar a fome. E final de semana é pra dar 22 graus em lá, Luciana. Pois é, e daí vai vir um calor no final de semana, diz que. É, haja organismo pra aguentar esse frio e daí vem o calor em cima, né? Há organismo, né? Mas a diva, velha. Já te abençoou, e fia. Mas é isso aí, pessoal. Mas um feliz dia do amigo pra todos, então, né? E eu tô aqui curtindo com essas amizades verdadeiras aqui mesmo. Mas nós temos muitos amigos, né, Luciana? Pra esse Brasil, velho, pra esse mundão velho de Deus, né? É, e tem bastante gente. Muitos amigos verdadeiros que gostam também dos bichinhos, né? Que gostam, né? Das fiançadas. Ó a diva. A diva quer pegar a cordinha dela. Se prevaleceu, quer ir pra fora. Olha lá o vestido. Se foi o vestido da diva. O vestido de mulher que parece as vergonhinhas. Mulher do céu, olha como esse vestido. Tem uma vergonhinha. Tem uma mulherzinha da cabeça que conhece a diva, né? Não sei. Foi pegar a cordinha pra ir pra fora. Pimentinha do papai. Uma pimentinha mais curujada de junto, filho. Vai. A diva pegou a tolinha, Luciana. Se mandou ela pra dentro, lá. Ela vai se fregar num crochê lá, fazer um crochê de corda, lá. É, ela me ajuda. Ajuda que é uma beleza. Vou mandar um abraço em especial para o Rio Grande do Sul, que é o estado brasileiro que a gente tem mais seguidores. Azaga, o chada. Em segundo lugar, é Paraná. E depois, São Paulo. Terceiro, São Paulo. E quarto, Santa Catarina. Um abração aí pra esses quatro estados aí. A diva tremeu, filha. A diva tremeu, né? Cidade de Lisboa, lá em Portugal, nós temos seguidores que... A diva mandou lambejos. As três cidades que a gente mais tem seguidores. A diva mandou lambejos pra Portugal, então, diva, também? A diva parece que tá meio emocionada. Um abração, então, pra todos. Um abraço.